Como passar na prova do DETRAN? Quais as perguntas que mais caem na prova escrita do DETRAN? Será que tem dicas e macetes para passar na prova da autoescola? E onde eu encontro as questões mais pedidas dos simulados do DETRAN de 2021? Todos os dias, o dia inteiro, tem gente me perguntando isso. Mas se liga, para passar no exame teórico do DETRAN, uma das coisas mais importantes que você tem a fazer é manter a calma, para você não errar lá na hora da prova aquelas questões fáceis, 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 que dentro de sala de aula nos simulados você acerta. Se liga nessa pergunta, que um aluno errou na prova hoje. E essa? Ele errou também. Aliás, errou essas duas. Mais oito. Reprovou com vinte. Consequência, frustração, vai ter que desembolsar uma taxinha de reteste, vai ter que esperar e fazer outra provinha. Agora se liga, essas perguntas estão caindo em provas de todas as regiões do país. Bora conferir elas agora comigo? Meu nome é Sidney de Souza, sou instrutor de legislação de trânsito. Esse é o canal SimPassei, canal focado em aprovar alunos de todos os cantos do Brasil. Confere aqui nos comentários, nosso índice de aprovação é um dos maiores do YouTube. Bora começar, galera. Vamos analisar a primeira questão que o aluno errou. Para cruzar uma via em segurança, o pedestre deve sempre utilizar as faixas de passagem a ele destinadas, sempre que essas estiverem a uma distância de até 50 metros, 60, 70 ou 85 metros. Em uns 50 vídeos desse humilde canal, eu já repeti isso umas 50 vezes. O artigo 69 do CTB impõe ao pedestre a obrigatoriedade de passar em faixas, passarelas, passagens apropriadas, passagens subterrâneas, porém, sempre que isso estiver a até 50 metros dele. Se essas bagaceirinhas estiverem a mais de 50 metros dele, ele não é obrigado a capotar até lá para passar. É letra A, pessoal. Para atravessar uma via, um pedestre tem que usar passagens apropriadas que estejam a 50 metros dele no máximo. E mais duas coisas. Se eu fosse você, eu anotava. Isso está caindo em tudo quanto é prova. Se não houver faixa ou passagem apropriada, o pedestre tem que atravessar a via de forma perpendicular e não diagonal. Anota isso. E mesmo tendo passagem apropriada, ainda assim, respeito ao semáforo tem que ser prioridade. O pedestre não pode fazer qualquer coisa a hora que quiser, da forma que ele bem entender, não, cara. Não é porque o abençoado está na faixa que ele pode tudo. Então, a deserro ela na frente de uma carreta de 70 milhões de toneladas que não vai dar bom, não. Anotou isso aí? Caso você ainda não saiba, via de pista dupla é isso aí. Nesse tipo de vias, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será de 110 km por hora. Letra D, pessoal. Agora, cuidado. Se a questão de prova citar vias de pista simples, que é isso aí, nesse caso a resposta será 100 km para os mesmos veículos citados na pergunta. Memorizou isso aí? Se der um vacilo, você troca as bolas. Pista dupla, pista simples, marca errado, reprova. Aí vai fazer companhia para o dono dessa prova, pô. E por falar em reprovação, para com esse negócio de ficar desanimado ou desanimada, caso você já tenha sido reprovado. Levante essa cabeça, estude aqui do canal e vá para a próxima prova a fim de triturar com 30. Entregar em 15 minutos. Não aceite menos que isso, não. Simplesmente pelo fato de que você pode. Você tem potencial. Você é capaz. Vamos continuar? O ato de transpor sem autorização bloqueio viário policial será considerado uma infração gravíssima com advertência por escrito, uma infração grave com remoção do condutor, uma infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir ou uma infração média com apreensão do veículo. Se liga. Transpor sem autorização bloqueio feito por policiais. A própria conduta forma uma frase com sete palavras. Isso faz você lembrar que a infração gravíssima acumula sete pontos no prontuário do condutor. Infração gravíssima, sete pontos. Então, que letra é? Letra C. E outra forma de acertar essa pergunta é eliminando as pegadinhas. Segue a visão. A está errada porque a advertência por escrito só se aplica nas infrações leves e médias, desde que não tenha sido cometido qualquer outra nos últimos 12 meses. B não é porque remoção do condutor não existe, galera. Descarte a letra D porque a apreensão do veículo não existe. Faça a prova confiante com atenção. Pegadinha. Só derruba. Desatento. O condutor que julgar improcedente a penalidade de multa que lhe foi aplicada poderá interpor recurso em primeira instância junto a que órgão? E, se necessário, em segunda instância, junto a que órgão? Seria CETRAN e JARI? Seria a autoridade que o autuou e DETRAN? Seria a autoridade que o autuou e Polícia Civil? Ou seria JARI e CETRAN? Imagine a seguinte situação. Você está dando um rolezinho, domingão à tarde, com seu chevetinho 91 a 230 por hora. De repente, separado de uma abordagem policial. Rola uma autuação sagaz por excesso de velocidade. Pô, nem estava tão rápido assim. Mas, rolou a autuação. Você não concorda? Você quer contestar? Pode. Sim. Chama a defesa prévia essa parada. Quem analisou pensa, pô, esse cara ultrapassou a barreira do som. Tem que multar sim. Aí você recebe a notificação e não concorda. Você nem chegou a ultrapassar a velocidade da luz. Para você nem é infração, aí você contesta mais uma vez. Quem você procura? O Jairim. Só você procurar o Jairim em primeira instância, chega lá e fala, quem é Jairim? Jairim. Jairim trabalha na JARI. Jairim. JARI. Aí você fala, aí Jairim, chega aí, pô. Porra, eu estava aqui, nem cheguei a ultrapassar a velocidade da luz, o cara está querendo me multar, doidão. Aí o Jairim, na JARI, olha e fala assim, é, mas você ultrapassou a velocidade do som. Vai ter multa sim. Você sai dali e pensa, não, eu quero contestar novamente. Pode? Pode. Você vai em segunda instância ao CETRAN. Então, galera, primeiro você vai até o Jairim, na JARI e no CETRAN depois. Letra D. A placa apresentada na figura ao lado regulamenta para o trecho da via. Altura máxima permitida, largura limitada, largura máxima permitida ou altura limitada. Setinha nesta posição significa altura. Setinhas assim significa largura. E mais uma coisa, não confunda essa placa de regulamentação, que se chama altura máxima permitida, letra A, com essa de advertência, que se chama altura limitada. O que mais derruba Zé Marias na prova é confundir placa de advertência com placas de regulamentação. Cai nessa não. Em que situação uma CNH se tornará inválida? No caso de perda do documento? Em caso de roubo do documento? Quando o documento for suspenso? Ou quando o condutor, em período de suspensão, for flagrado dirigindo? Quando um condutor, em período de suspensão, é pego dirigindo, ele é punido com cassação. Cassação é a perda definitiva da CNH. Aí sim, fique inabilitado. Letra D. Um acidente pode provocar várias situações. Atropelamentos e doenças infectocontagiosas? Incêndio e explosão? Novas colisões? Óleo derramado e obstáculos na pista? Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3, 4 ou todas estão corretas? Num acidente, alguém que está ali na muvuca, olhando a bagaceira, pode ser atropelado? Ou se contaminar com zika e chikungunya se tocar na secreção do acidentado lá? Sim, então a 1 está certa. Será que pode haver um incêndio com explosão caso o veículo esteja vazando combustível e alguém esteja perto fumando um cachimbim da paz? Será que pode? Pode sim, então a 2 está certa também. E se um motorista curioso, lá do lado de lá da via, vem focadão no acidente para ver a bagaceira, com isso será que ele pode provocar uma nova colisão? E com essa nova colisão de repente foi tão forte que esparramou carga do veículo ou pedaços de lataria, sendo assim esparramando obstáculos na via, óleo e tal? Claro que sim, então a 3 e 4 estão ok. Marque a letra D, é não? Com base no Código de Trânsito Brasileiro, a correta definição para o veículo micro-ônibus é Sempre que você vê numa questão de prova, uma pergunta difícil. Procura um ponto fraco, sempre tem. Acompanha meu pensamento, vou te mostrar como é que é facinho detonar este tipo de questão. C e D estão erradas, porque ônibus e micro-ônibus só podem ser conduzidos com categoria D. B está fora, pessoal, porque veículo de transporte coletivo para mais de 20 passageiros é ônibus. Então acerta a letra A, micro-ônibus é veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 pessoais. A gente te dá uma ideia, se fosse você eu anotava, antes da prova toma um café forte com pimenta, aquelas pimentas que toca até a alma do infeliz. Para quê? Para desembaçar as vistas. Se olhar uma questão e ver a pegadinha que está na sua cara, às vezes está na cara e a pessoa não vê. Talvez está com sono nas vistas, está embaçada. Café forte com pimenta, mas tem que ser aquelas pimentas que destrói a alma. Porra, ônibus tinha que passar agora, mané. Puta merda, é na hora que eu estou gravando? Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar devidamente autorizados pelo CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF ou pelo poder público concedente. A lógica desse artigo 135 é a seguinte. Antes de você registrar, emplacar, registrar esses veículos na categoria aluguel, você precisa de uma autorização do município, porque cada município tem uma legislação própria. Captou a mensagem? Então é a letra D que acerta. Quando você dedicar a esse tipo de pergunta na prova, repara o seguinte. A pergunta não é um trem gigante? Então marca a resposta que é maior. A mais longa, a que tem mais palavras, a mais cheia de trem. Porque a pergunta é longa. As respostas curtas se elimina. Anexa a pergunta longa com a resposta mais longa. Ah, usa esse macete aí, pô. Se um serviço macete, não sei qual outro você vai usar, não. Use sempre cinto de segurança. Essa frase encontramos nas placas de... Tem pegadinha nessa parada aí, você percebeu? Não? Ih, não vai dar bom não. Então, descarta a letra B porque placa de advertência é quadrada. Ignora a letra C porque placas de regulamentação são circulares. Exclui a letra D porque placas de serviços auxiliares são retangulares. Então, use cinto de segurança é uma frase encontrada nas placas de indicação, brancas e retangulares. Ou você acerta porque você lembra que placas educativas são brancas e retangulares, ou você elimina as outras que são pegadinhas. Eles botaram o formato da placa totalmente fora, galera. Sério mesmo que você errou essa, Zé? Então, galera, essas foram as 10 questões que reprovaram o pobre coitado do Zé Maria. Se curtiu essa aula, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo para você passar direto, para você passar com 30. E olha só, não aceita menos que 30, não? Simplesmente porque você consegue passar com 30. Um abraço, galera. Até a semana que vem. E olha só, não aceita menos que 30 minutos.